Bom, José Alves aqui, olha só, gravando esse vídeo aqui em especial para o meu amigo Selidio do grupo dos Passaricultores você que não sabe, você que não conhece o grupo dos Passaricultores é um grupo que participa de vários criadores de pássaros, entre eles criadores de curió, de bicudo, de coleiro, de trincaferro, enfim tem de tudo, e nós temos o privilégio de ter lá nesse grupo o Selidio, ele nos contou aqui uma história uma história, uma história muito bacana do Tizil, que a traíra engoliu o pessoal, e foi muito engraçado no grupo dá uma olhada aqui Selidio, olha aí Selidio, dá uma olhada aqui ó, a minha varinha aqui, armadinha aqui só que até agora eu estou esperando o Tizil vir cantar aqui, e posar na minha vara para eu fazer a mesma coisa eu estou aqui com a minha faca aqui ó, para fazer como você orientou mas nem o Tizil, nem a traíra, até agora nada esse vídeo aqui é em oferecimento ao meu amigo Selidio do grupo dos Passaricultores um abraço para o Esdra, um abraço para todos, o Romildo, o Pastor, todos, uma galera bacana se você quiser participar do grupo dos Passaricultores, o link é o último aqui da descrição estou aqui na região próximo a São Roque estou aqui ó, tirando um lazer na minha pescaria, choveu pra caramba, está chovendo ainda garoou o tempo inteiro porém, peixe que é bom, até agora não pegamos nada eu sou ótimo pescador o problema é que eu não pego peixe mas estamos aí, sempre tentando, sempre tentando trabalhando aqui, para trazer um peixinho hoje aqui mas pelo jeito não vai dar não, hein é isso aí é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá i